Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja bem-vindo a mais um Espaço Feminino. É um grande prazer entrar aí na sua casa. Eu sou Tereza Gomes e seja bem-vindo também ao nosso espaço. Hoje vamos conversar sobre como identificar o abuso verbal. E aqui para conversar comigo eu tenho Ricardo Basile, que é advogado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma honra estar aqui no programa para esclarecer o pessoal sobre esse tópico tão importante na nossa sociedade como um todo. E também Adriana Santiago, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tereza. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Enfim, para falar de um assunto tão importante como esse. Tão importante. Eu acho que ainda tem muita dúvida, né? Pouco explorado. Muito, 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 muito. Na cozinha, hoje está especial. Temos o nosso amigo aqui, André Santos. Ele é chefe e vai nos ensinar a fazer batata rosti. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tereza. É difícil? Não, facílimo. Qualquer um faz? Qualquer um faz. Meio da tarde, já passamos das quatro. Está dando aquela fominha, hein? Vamos aprender a fazer uma batata rosti muito gostosa. E antes da gente continuar com o Espaço Feminino, eu quero chamar você que está em casa para participar com a gente, para continuar fazendo esse programa variado. A razão da gente estar aqui é por causa de você, que liga, que participa e que nos assiste. E para participar do nosso programa é muito fácil. Anota aí. Nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv E o nosso site é www.boasnovas.tv Agora aqui, se você gosta mais de tecnologia, nós temos o WhatsApp também. Você pode nos contactar por lá, código 21-981-510069. De novo, código 21-981-510069. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, aplicativos para Androids e iOS, canal no YouTube, muito importante, youtube.com.boasnovasoficial. Daqui a pouco você vai encontrar esse programa lá, também os outros que já passaram, bem como todos os programas da grade de programação da Rede Boas Novas. Então, entra lá, se inscreve, comenta, compartilha, continua fazendo o espaço feminino variado, gostoso com as receitas e bonito do jeito que ele é. Bem, já que tem tanto dúvida ainda, é tão pouco explorado, vamos começar pelo básico, né? O que pode ser considerado o abuso verbal? Bom, acho que para o lado técnico, psicológico, penso que a minha colega aqui deve... É, e aí é o que a gente já estava falando ali nos bastidores, né? É muito relativo, né? O que que te ofende? E aí a gente está falando o que que pode ser considerado um dano, né? A sua moral. O que que ofende você? Às vezes o que te ofende não é o mesmo que me ofende, né? Pois é. E aí, existe um pesquisador chamado Lozada, que descobriu os efeitos da palavra negativa no trabalho. Ele disse o seguinte, para cada palavra positiva, você precisa de cinco positivas para deixar o sujeito neutro, não é? Feliz, nem contente. E cada vez que ele é ofendido, ele vai diminuindo o nível de produtividade, de inteligência, o seu nível cognitivo. Porque a palavra negativa, ela pesa muito mais do que a positiva. Vou te dar um exemplo. Se eu te chamo, Tereza, você é boba. E se boba é um significante importante para você, você imediatamente vai fechar a sua cognição. Você vai começar a não entender mais nada, a não prestar mais atenção em nada e vai dizer assim, cara, quando é que eu fui boba com a Adriana? Em quais momentos eu fui boba na minha vida? E aí, se você não for... Mulher, então, tem um poder de potencializar isso, que é impressionante, né? E se você não for muito doida, você vai pensar sobre isso durante o seu dia inteiro. Se você tiver um pouquinho de neurose, você, no mínimo, pensará sobre isso durante 15 dias. E nesse sentido, você vai ficar ali, ó, vai se entristecendo, vai se despotencializando, Vira uma bola de neve até. Pois é, é nessa medida que a ofensa, ela é relativa, né? Em contrapartida, se eu não tiver nenhuma importância para você e te chamar de boba, você fala, ah, não sou mesmo, tanto faz, né? Então, mas um chefe, por exemplo, que todo dia te diz que você é incompetente, provavelmente, ele vai te... Uma palavra de alguém como chefe tem um poder, né? Um peso muito maior do que de qualquer outra pessoa, né? Muito, sem dúvida. No direito, ele, na verdade, nós costumamos chamar de dano moral ou a reiteração do dano moral, nós chamamos de assédio moral, né? Que nada mais é do que a reiteração do dano moral causado. E o do direito, eu entendo que esse tema é um tanto quanto adolescente. Eu diria adolescente porque ele veio... A proteção da dignidade da pessoa humana, que é uma proteção imaterial, né? Muito difícil de se mensurar, como a minha amiga acabou de dizer. Como é que a gente vai medir o que para você é ofensivo, o que não é? E se for ofensivo, quanto vale essa ofensa? Veio com a nova Constituição de 88. E aí, meados da década de 90, é que começou-se, então, no direito, a tentar buscar uma medida para o dano moral, que é um dano imaterial. E é muito complicado de se entender, né? E assim, por outro lado, e aí também viemos para uma questão tanto quanto delicada, que foi um excesso muito grande por parte de juros dicionados, né? Pessoas entrando na justiça pedindo dano moral, quando descobriu que dali podia se aferir a alguma coisa lucrativa. E, infelizmente, com esse efeito, nós tivemos uma retração em alguns tribunais, que hoje analisam o aspecto de provas, que se torna a prova do dano moral um tanto quanto delicada. Isso veio, obviamente, para o direito do trabalho também, né? E na relação do trabalho, há um liame muito, eu diria que mais fino que um fio de cabelo, entre o que é um assédio moral e o que é apenas uma cobrança juridicamente legal do seu superior hierárquico. Porque é óbvio que o superior hierárquico, ele está ali para cobrar mais efetividade do seu empregado. Então, só que para a lei e para a jurisprudência, de modo geral, nos tribunais, ele tem um limite, né? Então, o que divide esse limite do assédio moral, que é o acúmulo de danos morais, é um limiar muito fino. Então, nós ainda estamos tentando, de alguma forma, nós que trabalhamos com o direito, junto com a ciência, buscar a equivalência desses danos, o que não é um dano meramente informal, e sim o que é um dano lesivo. Porque, de fato, como ela falou, citando o exemplo de um dia, pensando no assunto em 15 dias, no trabalho isso acontece a mesma coisa. Tem um número muito grande, eu defendo um grande número de empregados que são doentes por conta de assédios morais cometidos dentro do local de trabalho. Coisas absurdas, que ultrapassam o limite da normalidade. Então, enfim, é uma questão muito delicada mesmo. Já vi que o programa vai ser quente hoje, o papo está bom, e ainda tem muito tempo e muita coisa para a gente conversar. Então, segura aí que a gente vai para o intervalo, mas já já a gente volta. Hoje, falando sobre como identificar o abuso verbal. Fica aí. Voltamos com o Espaço Feminino, e agora para uma parte muito especial do nosso programa. A cozinha, eu estou aqui com o meu amigo André Santos, e a gente vai aprender a fazer batata rosti. Eu não sei se você já está ouvindo o barulhinho ali, mas o cheiro que está subindo, essa hora da tarde, a minha barriga já está conversando comigo. E a boca já está enchendo d'água. Seja bem-vindo mais uma vez, André. E aí, moleza? Moleza de fazer. Quanto tempo mais ou menos demora para fazer uma receita? Uma receita dessa completa em torno de mais ou menos 30 minutos, e o tempo de execução mede mais ou menos 15 minutos. 45 minutos, já? Vamos supor que a gente já está, sei lá, deve ser já umas 4 e meia da tarde, dá tempo de fazer ainda, antes do marido chegar em casa, fica a dica, hein? Quem não tem batata em casa, né? Verdade. Pega o papel, pega uma caneta e anota aí o que a gente precisa para aprender a fazer essa batata rosti. Para batata rosti, você vai precisar de 3 batatas grandes, 4 dentes de alho grandes, 1 cebola média, 300 gramas de bacon, 300 gramas de queijo Minas padrão, 100 gramas de presunto de parma, meia xícara de azeite e sal e pimenta a gosto. Lembrando, eu falo toda vez aqui, mas não custa lembrar. Se você não conseguiu anotar tudo, eu sei que era muito ingrediente, ou perdeu alguma etapa aqui do preparo, fica tranquila. Essa receita daqui a pouco vai estar lá no nosso site, www.boasnovas.tv. E esse programa, mais uma vez, canal do YouTube, Boas Novas Oficial. Lá você pode assistir, pausar, assistir de novo. Não precisa ficar preocupada, nem nervosa, vai dar tudo certo. Bora aprender a fazer essa batata. Vambora! Vamos! E aí, qual o passo? Vamos! Primeiro passo, você coloca a batata para cozinhar, depois de 15 minutos de fervura, você já retira do fogo. Aí você rala a batata. Igual rala queijo, né? Isso, perfeito. É interessante que você faça isso, não faça com muita antecedência, porque a batata oxida, né? Ah! Para ela não ficar escura, né? Isso, perfeito. Legal. Gente, a gente falou aqui sobre um monte de tipo de recheio, mas isso vai da sua criatividade em casa. Se não tiver alguma coisa que está aqui, filha, pega o que tem, um requeijão. Requeijão, você pode fazer com carne seca, pode fazer com frango, catupiry, da sua preferência. A boca está cheia d'água, gente, pelo amor de Deus. Olha... Faz a caminha? Isso, faz a caminha com a batata, sal e pimenta a gosto. Aqui você coloca um pouquinho de cebola que você já puxou, refogou ela no azeite. Olha essa cebola, gente, coradinha. Tá. Aquele tipo de cebola para o feijão, né? Hum... Alho. Cebola refogada e alho, não tem como dar errado aí, né? Um pouquinho de bacon. Presunto de parma, mas você pode também substituir por outra coisa. Peito de peru. Peito de peru, da sua preferência. É, salsicha, linguiça. Tudo, tudo, o que você tiver em casa. Legal. Sal a gosto. Queijo, Minas, padrão. Pode ser uma mussarela também, um catupiry. Gente, eu falo isso toda vez, mas eu não canso. É muito, meu amigo. Olha aí, não tem miséria aqui. O negócio vai mesmo. E você coloca mais uma camada de... A cama por cima, né? Isso, perfeito. Hum... Olha isso, gente. Pronto, tá montada a sua batata rostinha. E aí, deixar na frigideira quente, média, alta. Deixar na frigideira. E logo após, eu tenho esse azeite aqui, que eu já puxei com a gordura do presunto de parma, com o alho, a cebola. Você vem em torno da batata e acrescenta. Pra não grudar, o que que faz? Isso, é pra ajudar a fritar, né? Ah, legal. Porque se você deixar sem, ela só vai selar a batata. Assim, ela dá uma fritura. Fica bem interessante. Frita dos dois lados. Frita dos dois lados. Não desmonta tudo, não, moço. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Eu já tô perguntando, gente. Porque quando eu for tentar fazer em casa, eu quero saber, né? Interessante você fazer numa frigideira antiaderente. Porque assim, ela não vai grudar. Legal. Isso. Deixa sete minutos, assim. Você pode vir com um escorredor desse. e escorrer um pouquinho do óleo pra poder administrar ela melhor. Ou você pode também vir com um prato. Ah, bota no cantinho e derrama o... Isso, perfeito. Eu vou fazer... Já posso virar aqui pra você? Pode. Tá. Eu vou fazer aqui na pia por conta do óleo, ok? Vem, vem com a gente. Segura a onda aí. Olha isso, gente. Derramou o óleo. Isso. Olha aí. Agora imagina eu, nem um pouco desastrada, tentando fazer isso em casa, gente. Pronto. Mas, bom, dá um zoom aqui. Olha como tá essa batata, gente. Isso aí, crocantinho por fora, macio por dentro. Crocante por fora, macio por dentro. Isso. Batata rostinha, que é conhecida também como batata suíça. Sete minutos de um lado, virou sete minutos do outro. Bota mais óleo ou não? Não, não. Já é o suficiente. Beleza. André, você é muito legal. Gostei de você. Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço. Mais uma vez, as portas estão abertas. Muito obrigado. Se você curtiu essa receita, gostaria de conhecer mais o trabalho do nosso amigo. Tá aí na nossa tela, estará no nosso site, todos os contatos. E no final, a gente volta pra ver como ficou a nossa batata rostinha. Enquanto isso, eu volto com a boca cheia d'água pra sala. Vocês estão sentindo o cheiro que eu estou sentindo? Muito bom. Essa hora da tarde já está batendo a família, né? Água na boca. Com certeza. Ai, Jesus, se você ligou sua TV agora e só viu a batata rostinha, nós estamos conversando hoje sobre como identificar o abuso verbal. E descobrimos no último bloco que a linha entre um abuso e um não abuso, que é considerado normal, é bem tênue. Bem tênue. Existe um ramo da linguística chamada prosódia, que diz o seguinte, muito mais importante do que você diz, é como você diz, né? Isso serve pra gente, pra cachorro, né? Pra animal de uma forma geral. Se você briga com o seu cachorro dizendo, meu querido, não faça nunca mais isso, né? Ele não vai entender essa informação de quem não pode. Então, a maneira, se você disser gritar com ele, eu te amo, você não sabe que eu te amo, ele vai achar que você está brigando com ele. Então, esse efeito do tom, ele às vezes é muito mais importante do que o que você está dizendo. Então, essa medida que é muito relativa, o que que te ofende, o que que não ofende, de que modo a coisa tem sido dita pra você, isso faz com que você possa pedir danos morais, né? Se sentir ofendida moralmente, né? Não é, doutor? Eu acho interessante. Não, não só pode como deve. Na verdade, existem vários exemplos. Como ela acabou de falar aqui da questão linguística, existem, por exemplo, empregadores ou superiores hierárquicos que possuem uma forma de falar no tanto quanto agressivo. Nem sempre, quando ele estar agressivo, significa dizer que ele está praticando dano moral. Então, acho que também há um outro conjunto aí dessa agressividade, muito diferente dos animais, óbvio, eu entendi perfeitamente, mas o ser humano, ele se ressente às vezes também pelo que é dito, né? Então, por exemplo, todo mundo gosta muito de ser elogiado, mas, por outro lado, se for chamada atenção, como é chamada essa atenção? E aí vamos para a linguística. A forma abrupta que ela é empregada, isso faz um diferencial muito grande. E tem as outras agressões morais que elas são silenciosas, exemplo. Eu tive casos no meu escritório de empresas que praticavam o seguinte assédio moral. A empregada X, por exemplo, operadora de telemarketing, ela foi a que menos conseguiu captar cliente para a empresa tal. Então, ela, como premiação, óbvio que isso é uma ironia, que isso não é premio em lugar nenhum, ela trabalharia, ela deveria trabalhar um mês posterior com uma tartaruga sobre sua baia. Como quem diz, ela é a empregada retardada, lenta da empresa. E aí todo mundo que passava pela baia dela ou a via à distância via que ela era a empregada tartaruga. Isso é um dano moral terrível. Você ser obrigado a trabalhar sendo comparado a uma tartaruga com a sua velocidade cognitiva, profissional, técnica, psicológica, isso abala muito a moral de um ser humano. Outras questões que envolvem muito aspecto moral no direito, como eu falei aqui, o liame ele é muito complicado, mas o empregador ou superior hierárquico, ele tem por obrigação de saber como é a personalidade, não óbvia, de forma tão íntima, mas como é um pouco da personalidade de cada empregado, de cada subalterno que ele está lidando. E porque, teoricamente, na entrevista de emprego você avalia isso, né? Exatamente. Eu sei que a empregada X vai se ressentir menos com uma brincadeira do que a empregada Y. E eu não posso, porque sou superior hierárquico, querer que a Y se iguale a X, que queira acertar certos tipos de brincadeiras ou coisa que o valha. Às vezes a brincadeira também parte para o dano moral, quando você, pejorativamente, atribui apelidos, situações vexatórias, fatos que aconteceram na própria empresa, ah, fulana levou um tombo e aí fica fazendo aquele tombo virar um acontecimento histórico. Sempre, né? Sempre. Marcou aquela pessoa pelo tombo. Que o fulano levou, por exemplo. Então, isso tudo gera dano moral. A questão complicada é a prova, mas tudo gera dano moral. E para o empregador também, não é inteligente que você danifique moralmente o funcionário, né? Porque ele para de render, né? Para de funcionar. Bloqueia, né? Tudo para de funcionar. Ele entra em depressão e aí pode pegar uma licença. Enfim, é ruim para todo mundo, é um super mau negócio. Existe uma maneira, se você quer que teu funcionário trabalhe melhor, existe uma maneira proposta pela psicologia positiva, né? Que é essa ciência nova, que é muito bacana, né? Que diz o seguinte, se você quer chamar a atenção de alguém, dê uma bronca sanduíche, né? Que é assim, primeiro você elogia, obviamente um elogio sincero, né? Você busca no outro o que ele tem de positivo, porque dessa maneira ele abre a cognição, né? Como a ofensa fecha a cognição, o elogio abre a cognição. E aí você dá o corretivo e depois você fecha com outro elogio, porque aí ele vai se lembrar... Ele até tem mais força para tentar corrigir, né? Com certeza, ele vai ter mais força, ele vai lembrar do que você disse de maneira positiva. Eu estou aqui, mas eu sei fazer outra coisa ali, que eu sou boa nisso, né? Eu acho interessante esse negócio de comunicação, porque assim, do mesmo jeito que todo mundo gosta de ser elogiado, também existem uns elogios que podem até se tornar abusivos, né? Sim, sim, sim. Elogio demais também assusta, né? É, pois é. Aí, então, existe uma outra seara no direito, obviamente que a psicologia deve abordar de forma profunda, queijo é o elogio em excesso, dependendo, sobretudo, do teor, ele passa até para, a gente pode chegar ao assédio sexual, né? E aí o assédio sexual, ele é o elogio exagerado, combinado com o uso do grau hierárquico, impondo o seu poder hierárquico para conseguir algo, enfim, com a pessoa, com o seu subalterno, né? Aquilo que é muito minha obrigação. E mais ainda, a gente está numa fase, hoje, eu sinto muito digital. E aí a gente escreve muita coisa que a gente deveria falar. Usa-se grupos de WhatsApp hoje para resolver praticamente qualquer coisa. E às vezes escrever uma coisa no maiúsculo, uma pessoa entende uma, outra pessoa entende outra, outra pessoa entende outra. Eu, como advogado, e claro, ela como psicóloga idem, eu entendo que o que se lê é uma coisa, o que se fala é outra, né? É a mesma coisa quando eu vou fazer uma sustentação no tribunal, eu estou lhe falando para os desembargadores, eu tenho que falar de uma forma, obviamente, que eles, que ela, como eu costumo dizer, o fato, ele pode ser contado de várias formas, dependendo da veemência que você conta, eu vou convencer, eu vou convencer, eu vou convencer os desembargadores do meu direito. Exatamente. Agora, por outro lado, quando eu escrevo alguma coisa, às vezes até brinco com a minha esposa, eu falo, ó, eu não quis dizer assim. Ah, porque, né, vocês mulheres têm, às vezes, acordam, enfim, em algum momento. Tem umas semanas no mês que são mais difíceis que outras. Aí, se você foi grosso, não, eu não quis ser grosso, por isso que às vezes eu prefiro, até brinco com ela, eu prefiro usar o telefone ainda como telefone, prefiro pegar e ligar, para ela sentir como eu estou falando, o que eu estou falando. Ainda como telefone é ótimo, né? É, usar o telefone como telefone. Raramente a gente usa, mas ainda... Você sabe, Ricardo e Tereza, assim, por que isso acontece? Porque as palavras, elas só são 7% da nossa comunicação. Olha. 93% é a comunicação não verbal. Prosódia, ou seja, a entonação que você dá, o que você diz. Vesticulação, né? E a sua linguagem corporal, né? Como é que você está posicionado, de que maneira está a sua expressão. Então, as palavras, elas são menos na comunicação do que qualquer outra coisa, né? As palavras dizem muito pouco sobre o que a gente quer dizer. Engraçado que a gente passa uma vida educacional fazendo interpretação de texto. Pois é. E chega lá, parece que ainda não aprendeu, né? É, como nos idos da faculdade eu aprendi, né, que Alexandre o Grande, ele foi se consultar num oráculo e perguntou, eu vou para uma nova batalha, voltarei com vida? Aí o oráculo disse, irás, voltarás, não morrerás lá. Ele entendeu que iria para a batalha e voltaria a ser o menor problema. Se ele morreu na batalha, então aí os seus súditos foram cobrar do oráculo, por que então que ele morreu, já que o oráculo disse, irás, voltarás, não morrerás lá. Ele falou, não, eu disse que ele morrerá sim. Como, irás, ponto, dois pontos, voltarás, interrogação, não, ponto, morrerás lá. Olha aí. Então, onde você bota o ponto faz toda a diferença. Pois é, faz toda a diferença. E hoje a garotada, sobretudo, ela está escrevendo de uma forma que você não entende ali, interrogação vira exclamação e por aí vai. Então, isso também tem que ter um pouco de cuidado. Os grupos... Gírias. Gírias. Memes. Pois é, e para entender aquilo tudo fica muito complicado. E grupos também de trabalho, de redes sociais, que se usam de forma profissional, ela pode ser muito bem utilizada, mas por outro lado ela também pode ser utilizada para o lado da... Obviamente, voltamos aqui a falar do dano moral, do abuso verbal. Quando, dentro do grupo de trabalho, se menciona o coleguinha que fez uma besteirinha, se menciona o amiguinho e aí, de repente, o amiguinho X começa a ser muito perseguido dentro daquele grupo. Todo o mal que acontece no planeta fica em torno daquele amiguinho. Isso também gera dano moral. E aí, tem uma coisa muito importante, como reagir a essa história? Existem pessoas que são mais assertivas, existem pessoas que são mais passivas e existem pessoas mais agressivas. A assertividade significa, não significa acertar, é assertividade com dois S's, significa você dizer ao outro o que você pensa, sem agredi-lo ou ofendê-lo. Perfeito. Então, se alguém está te passando dos limites contigo, se você aprende a dizer não, porque quem é assertivo consegue dizer não, quem é passivo não diz não e depois passa direto Depende muito também da liberdade que você dá, né, para alguma pessoa. Sim, com certeza. É, o limite, né, você impor limite. Agora, não é fácil, não, porque às vezes você vê gente até que se impõe no mundo, mas não consegue dizer não. E aí, vai dando espaço e o outro vai crescendo aos poucos, aos poucos, aos poucos. Sobretudo no local de trabalho, né? Exatamente, na vida amorosa também e no local de trabalho, de uma forma geral, é muito importante aprender a dizer não. A assertividade é isso, a psicologia positiva trabalha isso, a habilidade social, isso é uma habilidade. E dizer não não é reprovar, é... Não, e nem agredir o outro, é dizer, meu querido, não. Não dá, né? Chega. Daqui você não pode. Sacrificam, principalmente no trabalho, vão dizendo sim, 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 daqui a pouco estão assoberbadas, não conseguem dar conta de nada e o chefe reclama porque ela faz o que ele também não conseguiria, não faz o que ele também não conseguiria fazer. O que ele deveria fazer, né? Exatamente. Pois é, e a reiteração do dano moral, né, que é o assédio moral, já que a gente está falando aqui de um aspecto social e eu venho, puxo sempre a sardinha para o meu lado porque a minha especialidade é direito do trabalho. Perfeito. Tem gerado muita, o que a gente chama de rescisão direta do contrato de trabalho, porque o tratamento abusivo do empregador ou do seu superior hierárquico, que ele está representando a figura do empregador com o seu subaterno, ela gera rescisão direta do contrato de trabalho, que é o que se chama na lei de justa causa do empregador. Então, o empregado, ele pode suscitar na justiça, né, o artigo 483 da CLT, ele tem lá os diversos tópicos e motivos para tanto, ele pode suscitar na justiça a rescisão direta do contrato de trabalho, quando ele, dentre os motivos, é cobrado de forma que afete a sua moral, a sua honra, a sua saúde, obviamente, e aí ele pode entrar com uma ação aplicando a esta causa, requerendo a rescisão direta do contrato de trabalho, na modalidade, exatamente, e aí rescinde o contrato de trabalho. É muito difícil, infelizmente, o empregado tomar essa atitude, essa decisão, por conta de diversos fatores, né, nós não vivemos num país onde o emprego está fácil. Então, o empregado, ele às vezes, ele fica doente, ele se encosta pelo INSS, ele passa a ter, ele leva os seus problemas profissionais, psicológicos, para dentro da sua casa, para o seu convívio pessoal, para o seu convívio familiar, mas não consegue tomar uma atitude dessa, porque não consegue. Só que a família. E, Tereza, assim, é muito importante ressaltar que esses danos morais, ou seja, esse dano afetivo, né, emocional, que eu chamaria desse modo, ele causa problema físico. Isso é fato, isso é comprovado cientificamente. Seria a minha próxima pergunta. Que tipos de problemas que isso pode causar, né? Diversos, fibromialgia, dor na coluna, dor na perna, dor de cabeça crônica, uma dor no braço, porque a tensão muscular é imensa. E os problemas psicológicos, ou emocionais, às vezes as pessoas banalizam, dizem assim, ah, mas isso é psicológico. Bobeira, né? Ser psicológico é muito pior, porque quando é só físico, você trata daquele local, e ó, quando é psicológico, você trata de um local, o outro dá defeito, e vai dando defeito assim. Então, os problemas emocionais, eles são muito mais graves que os problemas físicos, né, nesse sentido. Estresse, estresse, depressão. Depressão, na minha área, eu encontro muito, é, 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 jurisdicionado, né, pessoas com síndrome do pânico, né, isso é muito grave, essa doença, assim, ela está se alastrando de uma forma terrível, você sabe disso melhor do que eu, é, é, acho que nas duas últimas décadas, síndrome do pânico e depressão. Então, a depressão, ela causa, ela pode levar ao suicídio. Então, as pessoas não... A síndrome do pânico é idem, né? Idem. A síndrome do pânico é uma coisa tão pavorosa que a pessoa se anula para a vida, não consegue sair de casa, às vezes chega ao ponto de não conseguir tomar banho. Sim, você sabe por quê? Porque há um curto circuito corporal, a impressão de que a pessoa, a pessoa sente que ela está morrendo full time, ou seja, o dia inteiro parece que ela está... Então, gente, pelo amor de Deus... É uma comoção corporal e é verdade, sente no corpo mesmo. Sobrecarga, né? É, tacardia, as mãos ficam frias, a perna tremendo, enfim, há uma comoção corporal. Não é um problema psicológico, é um problema mais que psicológico. É um problema emocional que afeta o físico acachapantemente. Eu fui fazer uma audiência de uma cliente em uma determinada oportunidade, ela tinha síndrome do pânico, adquiriu no contrato de trabalho bancário, eu defendo muito bancário no meu escritório e é uma categoria que sofre muito com a questão do dano moral por conta das cobranças excessivas e abusivas, às vezes por parte do empregador representado por seus superiores hierárquicos ali, né? E o que o valha. E ela, quando eu fui fazer a audiência, era um prédio de trabalho, um tanto quanto alto, e ela começou a olhar para o extintor de incêndio, uma moça nova, jovem, trinta e poucos anos, e eu tive que... a audiência dela seria a próxima, ela não conseguiu esperar, eu tive que entrar correndo, falar que eu teria que descer com a minha cliente, pedir para o juiz, e depois voltaria para explicar para o juiz o motivo. Eu tive que descer de escada com ela, eram mais de uns 10 lances, ela não conseguia entrar no elevador, eu tive que segurar pela mão dela, que estava totalmente suada, gelada, e ela não conseguia mais estar ali, eu demorei quase uma hora para conseguir chegar com ela lá embaixo, para quando nós chegássemos próximo à rua, ela começasse a respirar um pouco melhor, ela quase teve uma, sei lá, ela teve um... ela sufocou, não conseguia respirar, uma coisa fora do normal. Então, falar que isso é bobeira, que isso é uma doencinha da cabeça, então eu vejo muito isso, já atendi clientes que são pacientes, né, que tem que ir com o marido, há todo um melindre na hora do atendimento, choram o tempo todo, ficam desesperados quando falam o nome da instituição financeira, ficam loucos. Tem que se deparar de frente com esse tipo de gente, eu vou interromper vocês só um segundo, porque a gente tem que ir para o break, mas o papo está tão bom, que com certeza a gente vai para o break, a gente vai voltar, ainda vai ter muita coisa para conversar, segura aí, que já já a gente volta. Voltamos com o nosso espaço feminino e eu tenho um recado para você que está em casa, que já me ouviu aqui no espaço feminino falando sobre Três Palavrinhas, sobre CROSS, sobre a ONG Filmes, em parceria com a Rede Boas Novas. Está saindo do forno um projeto novo, muito especial, chamado Missão Arpa. Dá uma olhada nesse vídeo aí que você vai entender melhor. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. 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 Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa, tá saindo do forno, tá muito legal. Então fica ligado aqui no Espaço Feminino, que assim que ficar pronto, a gente vai divulgar pra você onde você encontra e como adquirir. Fica a dica do Espaço Feminino pra você. E hoje, mais uma vez, se você ligou a TV agora, estamos falando sobre como identificar o abuso verbal. Deixa eu ver, definimos, falamos o que ele mais ou menos pode causar. E é um negócio muito sério, é um negócio assim que pode fugir do controle mesmo. Eu já, assim, fazendo vários Espaços Femininos, eu não lembro qual foi o programa, mas teve algum programa que uma psicóloga me falou que tem uma estimativa 2020 ou 2050 é que a depressão, doenças psicológicas vão ser o segundo motivo mais incapacitante no Brasil. Sim, pra 2020. 2020, eu tava mais ou menos incerta, gente. A depressão é uma epidemia, né? É seríssimo. E causa muito mais... A segunda causa de pedido de licença no trabalho, né? É a depressão. Fora o que ela é causa de outros sintomas, de outros problemas de saúde mais graves. E aí, levando pro nosso INSS, né? É muito complicado. Sobrecarga, né? É, não, e é muito complicado. Pra vítima, eu chamo de vítima. Pro doente, enfim, às vezes ter o próprio seguro do INSS, né? Receber o seu benefício auxílio-doença. Difícil. Eu entendo que muitas vezes é acidente de trabalho, porque como ele aconteceu, ele advém do trabalho e aí a prova é muito mais complexa. Mas um simples auxílio-doença é muito complicado, porque a pessoa chega na frente do médico, do INSS, ele tem 10 segundos pra ser entrevistado e normalmente, infelizmente, numa grande parte das vezes, ele tem o seu seguro negado e ele tem duas opções. Ou linkar o trabalho, o que às vezes é um tanto quanto desumano e impossível, dependendo do grau de como ele tá afetado pela doença, ou ele fica em casa, ou pede demissão, né? De toda forma, ele vai perder. Se ele continuar indo para o trabalho, ele vai perder porque sua saúde vai se degradar cada vez mais. Se ele ficar em casa, ele tomará uma justa causa por abandono de emprego, porque ele não tem a licença do INSS. E se ele pedir demissão, ele não terá os seus direitos como se demitido fosse. Então, nós estamos falando aqui de algo muito sério e algo que ainda eu sinto como advogado e, obviamente, lido com a lei e com o direito, com a justiça, né? E justiça nem sempre tá dentro do direito. E eu penso que o direito ainda tem que ser mais justo com esse tipo de doente. Nós não encontramos ainda um auxílio, uma preocupação muito latente do nosso judiciário com relação a esse tipo de doença. Na maioria das vezes, é encarado, sim, como um probleminha bobo ou coisa que o valha. Isso é lamentável. Em relação ao fato da depressão ser uma doença, né? Às vezes as pessoas vão ao psiquiatra e aí dizem, me dá um remedinho aí pra tratar dessa minha doença. Eu queria deixar muito claro que antidepressivo não cura a depressão. O antidepressivo, ele alivia os sintomas causados pela depressão. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, às vezes a pessoa tá deprimida e não sabe. Porque a depressão não se caracteriza pela tristeza somente. A falta de vontade, que a gente chama de avolia, a falta de vontade, às vezes, é o maior sintoma da depressão. O cara que tá deprimido, ele muitas vezes não sente nada, nem tristeza. Ele é um nada, né? Ele é um vácuo. E tristeza também, eu quero deixar claro, não significa depressão. As pessoas estão intolerantes com as frustrações. Então, no outro dia, meu marido é jornalista esportivo, eu tava passando em frente a um jornal esportivo, que eu não vejo, mas tava passando em frente, e um jogador disse assim, ah, tive uma lesão no joelho, ele ia jogar um campeonato mais importante da vida dele, e aí fiquei deprimido. Eu falei, cara, tu não ficou deprimido, você ficou triste, qualquer um ficaria. Eu ficaria, Tereza ficaria e Ricardo também ficaria. A banalizada palavra, né? É, porque a tristeza, eu queria marcar bem a diferença entre tristeza e depressão, porque isso é importante, para as pessoas não saírem dizendo, tô deprimida, se não estão deprimidas. Na tristeza é um objeto. Estou triste porque o meu pai morreu. Estou triste porque perdi o emprego. E tem várias consequências. Isso é tristeza. Pode durar um mês, dois meses, três meses. Depressão. Estou sem vontade de sair da cama. Por quê? Não sei. Eu não quero ir trabalhar. Não consigo, por quê? Não sei. Não quero tomar banho. Não quero tomar banho, porque aí começa a... Alimentar, tudo, né? Vira uma bola de neve. Entende a diferença? Quando você está triste, você sabe qual é o objeto da sua tristeza e consegue reconhecer, não, o resto está ok. Quem está deprimido tem um olhar cinza para todas as coisas. Ir a uma festa é cinza. É coisas que antes davam muito prazer. Exatamente. Então, essa diferença... Gente, pode ser triste. Tristeza é uma emoção básica, fundamental e necessária. Faz parte do jogo da vida. O lance é o seguinte. Tem que delimitar por que é que você está triste. E tem tempo. Vou ficar triste até dia tal. Porque depois eu tenho que fazer minhas coisas na vida. A depressão não te dá essa alternativa. Na depressão, você não tem essa visão. Entende? Outra coisa. Por isso que é importante você marcar prazo para o seu luto. Ou seja, para a sua tristeza. Senão, isso se torna uma depressão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Do ponto de vista jurídico, você pode, por exemplo, contar como prova um laudo psicológico, um laudo psiquiátrico, dizendo que essa pessoa está depressiva? Pois é. A princípio, pela lei, sim. Só que quando, se, por exemplo, essa doença se transfazer com que gere a necessidade da pessoa entrar com uma ação judicial, a prova ainda, eu entendo, que é muito complexa. Pois é. Porque eu posso juntar todos os laudos. Como conseguir, então, essa prova? Eu posso juntar todos os laudos que o juízo, por exemplo, o juiz do trabalho, ele nomeará um perito da sua confiança. Então, é uma pessoa que não acompanhou a evolução da doença, do reclamante, da pessoa que move a ação, e vai fazer uma entrevista com ela para tentar avaliar se ela está doente ou não. Exatamente. E muitas das vezes o laudo da perícia, que é aquele que o juiz vai se apegar para constituir ou não a prova válida como doença, acaba deixando cair por terra qualquer demonstração de doença. É difícil. Eu não, a maioria dos advogados tem. É uma avaliação subjetiva, né? Muito subjetiva. E o que a maioria dos advogados tem, e eu sou muito sincero, muito franco, eu não iludo cliente como penso que ela não pode iludir seus pacientes. Claro, né? Então, eu falo, provar doença psiquiátrica na justiça ainda é algo um pouco surreal em virtude da sua subjetividade, né? Primeiro que quem vai dar a sentença não é psiquiatra, não é psicólogo, é o juiz. Quem vai defender é o advogado. Então, nós temos que, de certa forma, entender um pouco do assunto da ciência? Temos, né? O advogado tem que estudar diversas outras ciências em paralelo para poder defender a sua tese. Mas quem vai, de fato, avaliar se aquele cara, se aquele cidadão tem ou não a doença, pode ser um perito. Então, às vezes, a pessoa já foi ao INSS e teve seu auxílio de doença negado. Ou seja, opa, se o INSS negou o auxílio de doença, significa dizer que ele não tem absolutamente nada. Então, nós ainda enfrentamos na justiça... Falta de sensibilidade até, né? Exatamente, muita. Nós ainda enfrentamos na justiça uma resistência muito grande com relação a isso. Está evoluindo? Está. Mas a resistência com relação a esse limiar do que é doença e do que não é doença ainda está sendo muito complicado para a efetivação da prova. Ricardo, a gente ouviu muito de mover a ação, pagar multa, justa causa. É só isso ou pode se tornar crime, levar alguém preso? Pode. O crime de injúria, né? Artigo 140 do Código Penal, não sou criminalista, mas eu entendo por causa do direito do trabalho. Porque a injúria também, de forma reiterada, gera o dano moral. Enfim, então, sim, tem o crime de injúria com reclusão de meus amigos criminalistas aí que me perdoem, se não me engano, dos três meses a seis meses. Pouco tempo, né, gente? Vamos combinar. Pelo amor de Deus. Nada, nada. Se bem que no Brasil, gente, vocês devem estar acompanhando aí pela televisão um médico que estuprou N mulheres, ganhou mais danos de prisão do que qualquer pessoa vive, está lá esse tempo e já está na rua, né? Pois é, sobre isso eu tenho uma, eu como advogado, eu sempre falo para as pessoas, as pessoas falam assim, aí vou defender um pouco agora da minha classe. Ah, o advogado foi lá e soltou. Ou então, ah, o magistrado, o juiz, ele soltou. Veja bem, o advogado trabalha com a lei, o juiz trabalha com a lei, o promotor trabalha com a lei. Nós três trabalhamos com a lei, nada mais do que isso. Quando o cidadão, se o cidadão quer mudança, porque a nossa lei é muito benevolente e ela é, e o cara com um bom advogado, ele obviamente, ele vai saber se aproveitar dessa benevolência. As brechas, né? Exatamente. Então, eu faço o seguinte, peça ao Congresso, peça que aquelas pessoas que a gente colocou lá, peça para que eles mudem três leis básicas, aliás, quatro, alguma coisa da nossa Constituição, todo o nosso Código Penal, todo o nosso Código de Processo Penal e a nossa Lei de Execuções Penais. Só isso, né? Só isso. Temos que mudar tudo isso, porque a nossa Lei de Execuções Penais, que deixa, por exemplo, uma pessoa que mata pai e mãe, sair para visitar a mãe no dia do induto do dia das mães. É a nossa Lei de Execuções Penais. Então, enfim, enquanto ela estiver lá, o juiz é abrigado a aplicar a lei. O advogado pede, o juiz tem que conceder. Sabe que está errado, mas... Exatamente. É um absurdo. Isso é justiça? Não é. Mas é de estar no direito. Entendeu? Então, realmente, essas mudanças devem acontecer primeiro. Antes da gente cobrar, porque soltou, porque não tem nada disso, a lei é aquela. Então, quem soube se aproveitar da lei é aquele que vai se dar melhor, obviamente. Quem sabe pagar o melhor advogado que... Sim, sem dúvida. Contra isso, né? Claro, e vai fazer a lei ser aplicada, sem dúvida. É duro. Muito, 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 muito. Agora, tem também... Isso causa depressão também, né? Causa. Porque quando a gente vê a quantidade de violências, impunidade... Não causa depressão no juiz e no advogado que estudou com aquela ideologia, gente? Na própria sociedade. Vou proteger a moral e a ética e quando se vê com isso? Na própria sociedade, o excesso de informações violentas que nós absorvermos diariamente, eu tento fazer com que a minha família evite certos... nada contra, por favor, mas cada um com a sua seara, mas eu evito de ver alguns programas televisivos porque a pessoa fica desesperada. Eu fico ansioso, eu já tava ficando ansioso. Eu ligava a televisão de manhã pra sair de casa e não ligo mais. Não, não ligo, eu escuto uma música. Porque o recorte é negativo da realidade, né? Eles recortam negativamente a realidade. O sensacionalismo! Exatamente, porque o negativo pesa mais, né? E a pessoa, então, fica ali, ó, de frente pra televisão, vendo aquela coisa, aquele drama todo. Dá audiência, digamos assim, né? Exatamente. Não existe um jornal dizendo... Não sei como, mas dá. Até existe em Portugal. Um jornal que só diz coisas positivas. Ele se nega a dizer coisa negativa. Precisa assistir esse jornal, né? Porque tá feio. Pois é, porque o negativo, ele prende mais. Então, a figura fica ali, ó, né? Esperando os comerciais, mas atento ao drama, né? Pois é, mas tem uma coisa engraçada, né? O negativo, ele prende mais. Mas eu percebo que quando eu vejo algo de positivo na televisão, não sei se é por causa do excesso de negatividade que a gente tem hoje em dia no nosso país, sobretudo com relação à violência, que tá assolando esse país aqui, não sei onde a gente vai chegar. Mas quando eu vejo algo feliz, algo alegre na televisão, eu acho que é que eu me encho de tanta esperança, uma coisa tão boa, faz tão bem pra gente ver coisas boas. Às vezes, o jornal inteiro é só coisa ruim. A última notícia é boa? Eu falo pra minha família que quanto mais triste, quanto mais deprimido, mais você cata tragédia na televisão, né? Sim, é verdade. Porque é pra justificar aquela tua emoção. É o sentimento, né? Então, você não pode ver o enterro alheio, você viu uma... eu vou entrar ali porque eu preciso chorar um pouquinho, então... A desculpa, né? É, não é uma desculpa, na verdade é uma... é um pretexto. Não desculpa propriamente, né? É uma permissão psicológica. Não, aqui eu vou chorar um pouquinho porque aqui eu afogo as minhas dores, entendeu? A gente vai pra mais um break, mas segura aí que já já a gente volta e infelizmente com o nosso último bloco de Espaço Feminino. Já já a gente volta. Voltamos e já vamos. O programa voou de tão bom que ele foi. E a gente veio na cozinha mostrar pra você como é que ficou a nossa batata roxi. Lembrando mais uma vez que a receita está lá no nosso site, no canal do YouTube, bem como os contatos de todos os nossos participantes de hoje. Eu já queria abrir o espaço pra consideração final, dizendo que foi um prazer muito grande receber vocês hoje aqui. André, muito obrigada. Eu que agradeço. E pra vocês dois, considerações finais. Bom, só queria deixar aqui registrado que, por favor, pessoas, pessoas, corram atrás dos seus direitos, tá? O brasileiro ainda não tem isso como hábito de vida. Corra atrás do seu direito, procure uma pessoa que entenda. Se está doente, procure, obviamente, primeiro o médico, procure o psicólogo, procure se tratar. E tão logo possa, procure os seus direitos, corra atrás dos seus direitos. Ok? Fiquem com Deus. Eu queria agradecer o Ricardo, Tereza, meu colega aqui, que cozinhou uma batata maravilhosa. E dizer que, se tiver deprimido, realmente vá se tratar. O antidepressivo não é a solução. Procure a terapia pra poder entender o seu processo e tomar coragem pra decidir não ser mais abusado verbalmente, pra não sofrer mais abusos, entende? A psicoterapia dá coragem, né? André? Obrigado pelo carinho, pela oportunidade mais uma vez e pela sabedoria que meus colegas me passaram hoje. Você tem valor. O mundo pode dizer que não, mas você foi criado à imagem, à semelhança de Deus. Você foi feito pra um propósito. E depois que a gente tem filho, a gente passa a entender muita coisa. A Bíblia diz que a gente vai entender mais ou menos o amor que Deus tem por nós quando a gente compara o amor de um pai e de uma mãe por um filho. E depois que a gente tem o filho, o negócio é... Tão forte, é tão forte que se esse é o negócio que mais perto se compara, imagina o valor que a gente tem pra Deus. Exatamente. E a gente esquece disso por coisas tão pequenas hoje em dia. Sem dúvida. Então, você tem valor. Saiba disso. Não esqueça disso. Dê valor a isso porque vai te ajudar muito na vida até pra vencer dificuldades, até pra procurar seus direitos, até pra conseguir ser luz e ser sal num mundo tão difícil que a gente está vivendo. Essa batata rostia, ela não é cenográfica, entendeu? Você vai ficar aí com o resto da programação da Boas Novas. Foi um grande prazer participar com você aqui. Mas a gente está aqui na cozinha e é pra experimentar. E a gente vai terminar o nosso espaço feminino de hoje experimentando essa batata rostia. Espero que você tenha aprendido, tanto quanto eu. Achei o programa de hoje fantástico. E programa bom é assim, como diz o meu esposo. E eu falo isso várias vezes e acho que todo mundo está dizendo de novo, Tereza, mas eu vou dizer. Conversa boa, a gente não termina. A gente abandona, né? Porque foi exatamente o caso do que a gente viu aqui. Um grande prazer entrar na sua casa. Obrigado por ligar a sua TV pra assistir Espaço Feminino. E a minha promessa pra você é sempre o meu melhor pra você que está em casa. Até o próximo Espaço Feminino. Um grande, grande beijo. Tchau! Tchau!